Oi pessoal, hoje eu vou fazer a receita de dois sucos detox Vou aproveitar que tá chegando o verão E eu... Bye Oi pessoal, hoje eu vou fazer a receita de dois sucos detox que eu peguei na internet Aproveitar que tá chegando o verão e a gente tem que se ligar Então eu tô indo agora na feira, vou comprar os ingredientes E depois eu mostro pra vocês como é que se faz, tá? Beijo Vou começar agora a fazer a primeira receita de suco detox Nessa daqui vai duas laranjas descascadas e em pedaços sem semente Um limão, um pedacinho de gengibre, uma maçã descascada sem semente também E quatro cenouros e 500ml de água filtrada Agora eu vou bater tudo no liquidificador E ver todas as folhas E ver todas as folhas A böria é fazer going, um pedaço sem semente queira Agora a família inteira, vou botar um gelinho agora e experimentar. Ah, ficou bom. Ficou bom mesmo. Ficou melhor do que eu pensava. Ah, ficou bom mesmo. Gostei. Agora vou fazer a segunda receita de suco detox. Esse aqui é um suco verde. Ele vai duas laranjas, três folhas de couve, um pedaço de gengibre e um litro de água. Tudo no liquidificador também. E aí E aí Aqui o segundo suco ficou pronto. Bem verde. Vamos ver agora se ele é bom. Tá bom. Eu gostei mais do primeiro, mas ele é bom também. Acho que esse aqui é mais... É mais detox. É mais detox. Nós saímos da feira. Amém. E aí Eu gostei. Desculpe. Manda para mim. O